Caio e Tito, sempre que vocês estiverem fazendo um torneamento, vocês vão estar fazendo isso aí. Vocês têm uma peça que gira em torno do seu próprio eixo e uma ferramenta que vai desbastando essa peça, dando a ela a forma que vocês precisam. Agora, existem umas dicas fundamentais para que se consiga tornear uma peça. Bom, uma coisa eu tenho certeza. Aquela ponta ali que corta a peça tem que ser feita de um material mais duro do que o material da peça que vai ser cortada. Muito bem, Caio. Essa é uma das condições para que exista a usinagem. Agora, aquilo que você chamou de ponta é uma ferramenta de corte. E é claro que ela deve ser feita com um material mais duro que o material da peça. Mas, Silvio, peraí. Você falou em usinagem. O torneamento é uma espécie de usinagem? É, sim. Por isso que essa história da ferramenta de corte é muito importante. Como em qualquer processo de usinagem, o torneamento consiste na retirada progressiva do cavaco. Vejam. A ferramenta de corte tem que estar bem presa ao corta-ferramenta para que a força necessária para a retirada do cavaco possa ser feita sobre a peça. Só assim a gente tem um corte contínuo e regular. Mas, Silva, para que a retirada do cavaco aconteça, você precisa de movimento. É, isso mesmo, Caio. Na verdade, você precisa de três movimentos. O primeiro movimento é o principal do torno. É o movimento de corte, que é o movimento rotativo realizado pela peça. O segundo movimento é o movimento de avanço, que, como o nome já indica, se refere ao deslocamento da ferramenta de corte ao longo da peça. Finalmente, aí está o movimento de penetração, que é o que determina a profundidade do corte. Nesse movimento, a ferramenta é empurrada contra a peça, regulando a profundidade do passe e a espessura do cavaco. Bom, agora você já está por dentro do torneamento. Vamos conhecer melhor o torno. Este torno que eu tenho aqui na minha oficina é um torno universal. Apesar do nome, é o torno mais simples que existe. Mas, para mim, é o que interessa, porque eu não tenho uma produção em grande escala. Aliás, eu normalmente trabalho com peças que têm medidas especiais e, por isso, precisam ser feitas manualmente. E não compensa usar um torno automático para fazer apenas uma peça. Mas isso já é outra história. Vamos ao torno. Olha aí o nosso torno universal. As peças que a gente vai conhecer agora estão presentes em todos os tornos. Eles podem variar de tamanho, podem ter outros acessórios, podem ser automatizados, mas as peças vão ser sempre basicamente as mesmas. Todo torno tem um barramento. Aí está o cabeçote fixo e o cabeçote móvel. Os fusos fazem parte do sistema de deslocamento da ferramenta. A vara também. Essa peça aí é chamada de torre. Ela faz parte do conjunto responsável pela fixação da ferramenta. Fazem parte desse mesmo conjunto o carro porta-ferramenta, que pode se deslocar em vários ângulos. O carro transversal, que se desloca perpendicularmente ao eixo da máquina. E o carro principal, que se desloca longitudinalmente, ou seja, ao longo do eixo do torno. Finalmente, aí estão as manivelas e alavancas que comandam os movimentos e as velocidades da máquina. É isso aí. Todos esses itens são comuns a todos os toros. O que varia é a capacidade de produção, o tamanho das peças, os comandos que podem ser computadorizados. Mas no fundo, os componentes são sempre os mesmos. E tudo isso para fazer o torneamento das peças. Agora, tudo isso não adianta nada se a gente não fizer uma coisinha básica antes de começar o torneamento. Prender a peça. E prender muito bem. A fixação da peça e da ferramenta são fundamentais para um bom torneamento. Olha aí, Caio. Para fixar a peça, a gente usa uma placa. A mais comum é a placa universal de três castanhas. Deixa eu ver, Tito. Olha aí. A placa, as três castanhas. E olha só, elas são raiadas. Exatamente. Dá uma olhada nos degrauzinhos ali. São eles que servem para fixar a peça. Vamos ver mais um pouco? Vamos lá. Olha aí. Com essa chave, a gente aperta as três castanhas simultaneamente, prendendo a peça. Isso. No caso de uma peça cilíndrica como essa, repare que a fixação é feita pelas partes raiadas que estão mais próximas do centro da placa. É, mas se a peça tiver formato de anel, por exemplo, aí o que vai fazer a fixação é a parte raiada externa. E aí, rapazes? Ô, senhor. A gente está observando como são fixadas as peças. Ah, que bom. Vocês se interessaram pelo sistema de fixação de peças. É, né? E já chegaram a alguma conclusão? Já. A gente já sacou a história da placa universal de três castanhas, como ela é usada para fixar peças cilíndricas ou em forma de anel. Ah, é? Ah, então vamos ver se vocês estão bons mesmo, tá? Vamos ver como é que se faz a fixação de uma peça como essa em forma de disco. Bom, é, não sei, né? Bom, aí a gente usa as castanhas invertidas, não é? Mas vamos aproveitar o trabalho do Polarini aqui. Polarini, por favor, mostra para eles como é feita a fixação. Olha aí as castanhas invertidas, estão vendo? Sempre que vocês precisarem fixar uma peça em forma de disco, vocês devem substituir as castanhas normais pelas castanhas invertidas. Isso porque o próprio degrau da castanha facilita em muito o apoio e a centralização da peça. Essa operação, que é sempre a primeira coisa que a gente faz na peça que vai ser torneada, chama-se faceamento. Mas o que será exatamente esse faceamento? Facear, como o nome já diz, é criar uma face. Uma face plana que vai ser a referência para as medidas da peça. Vamos imaginar que a peça a ser fabricada tenha um rebaixo externo. O comprimento desse rebaixo vai ser medido a partir da face criada na operação de faceamento. Bom, agora que a gente já viu como é feito o faceamento na teoria, já estamos com os equipamentos de segurança, vamos ver como é que ele é feito, né, senhor? Exatamente, a peça já está fixada e a ferramenta está muito bem presa no porta-ferramenta. Acho que a gente já pode começar a facear. Só que antes de começar, nós precisamos verificar se a ponta da ferramenta está centralizada em relação à peça. A gente centraliza a ferramenta. Podemos usar a contraponta como referência. Pronto. Está centralizada e em ângulo em relação à peça. Agora a gente aproxima a ferramenta da peça e fixa o carro principal com o parafuso de aperto. E finalmente a gente consulta a tabela de velocidade de corte, seleciona a rotação do torno e pronto. Já podemos ligar a máquina. Agora sim, a ferramenta é aproximada da peça até tocar a parte mais saliente. Depois a gente faz ela penetrar, vamos dizer, uns dois décimos de milímetro na peça. A partir daí, passamos a deslocá-la continuamente para a periferia da peça. A gente repete esse deslocamento até terminar o faceamento. Outra operação que é básica é o torneamento da superfície cilíndrica externa. Calma que é só o nome que é cumprido. Na verdade, essa operação é tão simples quanto a outra. Como sempre, a gente centraliza e fixa bem a peça. Depois, temos que montar a ferramenta no porta-ferramenta. Aí é a hora de selecionar a rotação do torno. Pronto, já dá para fazer. A primeira coisa é saber quanto do material vai ser torneado. Tendo a medida, a gente confere na peça com o paquímetro. Aí, a gente marca essa extensão com um risco. Aciona o torno e faz um risco de referência. Pronto, agora é só tornear.